trazendo aqui para vocês, ó, ô meu Deus, abriu cara, peraí, trazendo esses batom, presta atenção, ó, esse daqui ele tem uma rosa, rosa dentro dele, ó, esse é o número 1, trazendo para vocês o número 2, ô meu Deus, esse aqui ele tem uma florzinha verde, ó, ou é uma folhinha verde, estão aí bem de pertinho, esse aqui é o 2, tá? Esse aqui é o 2, vou pôr a tampa aqui, esse daqui, o não menos importante, ele tem uma flor amarela, olha que lindo, deu para ver, ó, e o galinho dele, vocês estão vendo? Ó, que lindo, esse é o terceiro, tá? Esse daqui é uma flor roxa, olha que lindo, olha, gente, ele é muito cheiroso, tá? Todos é muito cheiroso, ó, vou deixar aqui, qual você mais gostou, 1, o 2, o 3 ou o 4? Deixa aí nos comentários, tá? Já vou olhar o comentário de vocês.